O que é que é isso? Regolho os gacos que deixei no chão Milhares de recordações Espanhol tudo em canções E essa daqui é pra você Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua E aí desiste em mim Eu sei que Nada que eu te dar vai trazer O hoje Tá mais perto de mim dessa vez Porque Só que alguém Vai ser sempre assim E que é ver se ver A vida me de mim então Percebo o quanto é triste te esperar Mas acho força pra cantar Quem sabe você possa me escutar Eu só queria te dizer Se eu pudesse desfazer A vida me de mim então E apagar cada lembrança sua E aí desiste em mim Eu sei que Nada que eu te dar vai trazer O monte Tá mais perto de mim dessa vez Porque gostar Mas você sempre assim É irreversível É irreversível A cada passo que eu dou na frente Sinto o meu corpo e dou pra trás E a cada hora que vem no seu sentido Parece-me fazer dinheiro Cada vez mais Eu trago em mim apenas um sorriso Nas ruas abertas pra te receber Mas acabo sempre insistir sozinho Procurando uma maneira de entender Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa sem Eu só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo errado entre nós E apagar cada lembrança sua E aí desiste em mim Eu sei que Nada que eu te dar vai trazer Tudo longe Pra mais perto de mim Porque gostar de alguém Vai ser sempre assim E irreversível é só o fim Ir irreversível é só o fim Ou seja o fim Amém.